Eu lembro que eu trabalhei com um soldado e o cara era muito, muito alterado. Ele tava no segundo ou terceiro ano de serviço já. Ele já tinha passado por alguns pelotões, né? E ele dava muita alteração. Ele tava prestes a ser expulso mesmo do quartel a bem da disciplina. E ele caiu no meu pelotão e ele continuou dando alteração ali no começo do ano. E aí, eu chamei ele uma vez pra conversar, né? E sentei ele assim, coloquei ele assim no meu PC e fui conversar sério com ele. Cara, o que que tá acontecendo? Por que que você faz isso aí, né? E eu pedi pra ele contar um pouco da história dele. E aí, cara, eu aprendi várias coisas com a história que esse guerreiro compartilhou comigo. E eu quero compartilhar um pouco com você aqui nesse vídeo. Mais um vídeo bizurado pra você no canal. Inclusive, eu lembro que se você não tá inscrito no canal, você tá vacilando. Porque a gente tem muito conteúdo aqui pra você que quer se tornar militar de carreira das Forças Armadas. Então, se inscreve no canal, já destrói o seu like e vamos pra mais um vídeo bizurado pra você. Aliás, falando de carreira militar, se você quer se preparar pra carreira militar, você já sabe, né? Você pode ingressar na tropa Elite 1000. Vou colocar o link aqui na descrição pra você ver como que o Elite 1000 pode ajudar você a realizar o sonho de se tornar um militar de carreira das Forças Armadas e passar em concursos aí como a ESA, a EA e a ESPSEX, tá? Mas, vamos falar aqui sobre o soldado mais alterado que eu tive a oportunidade de trabalhar. Porque esse guerreiro, ele compartilhando a história dele comigo, ele me ensinou muitas coisas, né? E aí depois, inclusive, né? Eu fui conversar com o comandante de pelotão dele anterior, que na verdade já tinha sido promovido a capitão. E aí foi que eu aprendi várias coisas também, né? Esse guerreiro, esse soldado, ele era parente, né? Se não me engano, ele era sobrinho de um sargento que servia no batalhão. E aí, ele, quando ele era adolescente, ele era um cara todo alterado. Ele brigava no colégio, ele tirava notas ruins, né? Ele fazia tudo de ruim, né? Na escola. E aí, esse sargento, que era tio dele, foi lá no quartel, né? E na época que esse guerreirinho foi se alistar, o sargento mexeu os pauzinhos ali, né? E colocou o guerreiro pra servir, né? Por quê? Porque o sargento pensou que o exército ia dar jeito no guerreiro, né? O exército ia dar jeito ali no soldado, né? Que era um civil ali, um adolescente muito indisciplinado. E na cabeça daquele sargento, pô, eu vou colocar meu sobrinho no exército, pra o exército dar um jeito nele. Só que aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu pior, guerreiro. Inclusive, esse soldado, né? Quando eu chamei ele pra conversar, ele falou pra mim, Tenente, o exército, ele me deixou pior. Porque lá fora eu era indisciplinado. Quando eu entrei aqui, eu fiquei ainda mais indisciplinado. E esse guerreiro só não tinha sido expulso porque o tio dele era sargento lá, mas ele quase que foi expulso. Graças a Deus, eu não vou dizer que foi por minha causa, não, né? Graças a Deus, depois que eu conversei com ele, ele começou a tomar um pouco mais de jeito e ficou, pelo menos, menos indisciplinado, né? Mas ele ainda continuou um pouco indisciplinado. Mas o fato é que ele falou pra mim, né? Quando ele compartilhou a história dele, que, Tenente, primeiro, ele não teve a presença de um pai na vida dele, tá? Então isso já foi uma coisa muito marcante que ele falou pra mim e que eu também não tive na minha vida, né? Mas eu acho que eu consegui canalizar isso pra algo bom, né? Que foram os estudos, que foi o esporte que foi muito importante pra minha vida, né? Mas esse guerreiro não conseguiu, né? Então esse foi um primeiro ponto que eu já vi na vida dele. Esse tio dele meio que tava tentando ajudar a mãe dele, né? Tentando ajudar, acho que a irmã dele, com essa questão, né? Tentando ser essa figura paterna que ele não tinha. Um segundo ponto também é que a família dele pensou que quando ele entrasse no exército, ele iria se tornar melhor. Mas o que acontece, meus amigos, é que o exército, ele não cria disciplina. Não ache que você vai entrar no exército e você vai se tornar alguém disciplinado. O exército, ele impõe disciplina. É totalmente diferente. Então quem pode criar disciplina na sua vida é você. Outras pessoas, uma instituição como o exército, por exemplo, ela não pode criar disciplina na sua vida. Ela pode impor disciplina pra você. Ela pode falar, ah, o horário que você vai acordar é esse. Você tem que passar sua farda, você tem que engraxar seu coturno. Agora, isso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa disciplinada. A menos que você tome a decisão de se tornar uma pessoa disciplinada, você não vai se tornar uma pessoa disciplinada. Lembre-se disso. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito, né? Conversando com esse guerreiro em outras experiências que eu tive também. Lembre-se. As Forças Armadas, uma escola de formação militar não vai tornar você uma pessoa melhor. Não. É você que tem que tomar a decisão. Aliás, você pode ser uma pessoa disciplinada mesmo sem ser militar. Você não precisa entrar numa escola de formação pra manter ali sua cama arrumada, arrumar seu quarto, limpar seu quarto, manter sua mesa de estudo, sua mesa de trabalho organizada, né? Quando você perceber que um lixo ali, uma lixeirinha tá cheia, você vai lá, joga o lixo fora. Quando você perceber que tem um lixo no chão, você pega aquilo e joga no lixo. Você não precisa ser militar pra você respeitar seus pais, pra você respeitar uma pessoa mais velha, chamada de senhor, de senhora, né? Pra mim, isso é educação, né? Então, mas hoje, muitas pessoas falam que isso é ser careta, né? Que isso é ser antiquado. Eu não sei. Mas eu sou quadrado ainda nesse sentido. Você não precisa ser militar pra ter essas coisas na sua vida. Porque, lembre-se, o exército não vai criar disciplina pra você. Ele vai impor. E aí, pode ser que essa imposição de disciplina ajude você a se tornar uma pessoa disciplinada. Mas pode ser que o contrário também ocorra, né? Eu lembro que na minha formação, eu tive períodos da minha vida onde essa imposição de disciplina, ela foi boa e também tive momentos onde ela foi muito ruim pra mim. Eu já compartilhei em vários momentos aqui com você, outros colegas também, né? Teve cara que tava lá na formação comigo na mão. E o cara, em determinado momento, ele ficou extremamente disciplinado e o cara acabou sendo expulso. Tá? Por quê? Mais uma vez, o exército não vai criar disciplina. Ele não vai criar pra você bons hábitos. É você que tem que internalizar isso. É você que tem que ver a importância nisso que você tá fazendo. É que nem, por exemplo, a prática de atividade física. Não ache que você agora, né, como um civil, você odeia fazer atividade física. Não ache que porque você entrou no exército, você vai começar a gostar de correr, de fazer abdominal, de fazer flexão, de nadar. Não. Muito pelo contrário. Quando você entrar e você tiver que fazer isso todo dia, você vai passar a odiar cada vez mais a atividade física. Porque aquilo vai estar sendo uma imposição na sua vida. Então, a melhor coisa que você faz é tentar criar um bom hábito com relação a isso. Ou seja, tentar começar a gostar disso agora, antes de você entrar no exército. Se você é alguém que não gosta de fazer atividade física, procure começar a fazer atividade física, uma atividade física que você gosta, antes de você entrar no exército. Se você não gosta de acordar cedo, você é aquele cara que acorda todo dia, meio dia, nem vai direto pro almoço. Não ache que você vai gostar de acordar cedo quando você entrar no exército. Procure cada vez mais acordar um pouquinho mais cedo. Não adianta também, né? Você, ah, agora eu vou acordar 5 horas todo dia. Não. O que você faz? Vai reduzindo aos poucos. A 11 horas, 10 horas, 9 horas. E aos poucos, com o passar das semanas, dos meses, você vai adquirindo um hábito melhor. Lembre-se, já falei isso várias vezes, pra você gravar. E eu quero que você coloque aqui nos comentários. O exército não vai criar disciplina na sua vida. Ele vai impor na sua vida a disciplina, tá? E isso pode ser algo bom ou pode ser algo ruim, tá? E aí eu conversei com esse guerreiro, né? Com esse soldado. Eu tive uma conversa ali tentando realmente entender o que ele tava passando e não somente dar esporro nele. Porque eu já tinha dado muito esporro nele, né? FATD, já tinha anotado ele. Ficha de apuração de transgressão disciplinar. Mas isso não tava funcionando. Então, foi até um capitão que falou pra mim Cara, tu já sentou pra conversar com esse soldado? Eu falei, não. Aí o capitão falou, pô, senta, conversa com ele. Pergunta pra ele como é que tá a vida dele. Provavelmente você vai descobrir que ele tá endividado, que ele tá com um problema em casa. E dito e feito, né? O capitão que tinha muito mais experiência que eu na época. Dito e feito, né? Quando eu fui conversar com um guerreiro, porra, ele tava namorando, aí a namorada já tinha abandonado ele. Aí ele já tava enrolado com outra mulher, né? Aí ele já tava com um monte de problema financeiro. Ele tava com um monte de problema fora do quartel também, além dos problemas que ele tinha dentro do quartel, né? Então, depois que eu sentei e conversei com ele, esse guerreiro, ele começou a melhorar, né? E eu não digo que ele se tornou um soldado padrão, porque isso seria mentira. Mas, pelo menos, ele se tornou um cara menos alterado. Ele passou a não dar alterações graves, por exemplo, né? De faltar o expediente, né? De faltar o serviço. Ele parou de dar esse tipo de alteração. E ele, pelo menos, se aproximou mais de mim, né? Eu conseguia conversar com ele, eu conseguia ter um diálogo ali com ele, o que foi muito importante, tá? Você aí, como um futuro sargento, um futuro oficial, vai ter que fazer isso muito também, conversar com o seu subordinado, tá bom? Então, é isso, meus amigos. Essa é a história do soldado mais alterado que eu trabalhei no Exército Brasileiro, né? E foi uma das experiências que eu tive que, assim como várias outras, né? Me engrandeceram como pessoa, me ensinaram coisas importantes que eu carrego na minha vida. Até hoje, eu espero que você também tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo, ok? Um grande abraço. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece, não vá embora sem destruir o like aqui abaixo. Fica com Deus, fé na missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.